Música Caralho, lançaram mais uma revê pra essas caixas C-C-C-C-Cabriel Música 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 E muito bom ranking na senhor João Son É só dedo no cu e gritaria Tá em choque Mão Mentira, mentira, mentira Vai chorar A minha frente, a minha frente, a minha frente Cinco aqui, oh Aqui, oh Apareça, Dona Robinson Ai meu Deus Ah, tá a cadeira mexendo, tropa A cadeira mexendo, tropa A cadeira mexendo AAAAAAAA FUGE! FUGE! Meu Deus Corre Mano, esse jogo é o tubano, eu tô arrepiado Eu tô soando frio Tô saindo fora Chama as top Ah, não apareceu, dá a tua frente aqui Dá a tua frente, pai Ai, pequenininha Eu não, mano Alô E tome esse double biceps aqui, ó Tá de sacanagem, né? Liga essa bosta Liga, bagulho é muito alto Qual barulhão alto? Ó, ele vem todos os rádios ali AAAAAAAA TAMO A NÃO A FENTE AQUI CARA Filho do puta, desgraçado Não fui sair do meu Deus do céu AAAAAAAA Mataram o hit? Não, mano, eu tô aqui Eu não consigo colocar o livro, velho Não tá dando, velho Jogo ruim Coloca, parça Gabriel Cuidado, Ronald Cuidado com a nossa sanidade Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Cuidado com a nossa sanidade, o... Então Verdade Verdade Mas você tá indo Tropa, aqui pra baixo Meu Deus do céu Donald Ô, eu... Aqui embaixo, aqui embaixo Tropa, aqui embaixo Ele apareceu, ele apareceu Tira a foto aqui, tira a foto aqui Ele tá na minha frente, ele tá na minha frente Não tem nada Ele tá aqui, ele tá aqui, ó Na minha frente, tira a foto aqui Tira a foto do escuro Tira a foto do escuro, tropa Tem nada, cara AAAAAAAA Ele tá aqui Donald AAAAAAAA 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 Ele tá aqui, ó Tira a foto dele Ele tá aqui, ó Ele tá chupindo a escada Meu Deus Corre, tropa Corre, tropa Corre, tropa Ele tá na cozinha, tropa Eu tirei, eu tirei Eu tirei Vamos embora Mataram Mataram o amigo meu Doeu Então Já volto, vou fazer um chute Eu te conseiro Eu te acho Eu te amo Tira a foto Eu te amo Tira, tô Tira, tô Tá, tô Tira, tô Tira, tô Tira Tira, tá Tira, tira Me, tô Eu te amo Tira, tá Tira Tira, tira